Vai se colocando, vai se colocando diante do Senhor, eu lembro do evangelho de hoje, aquela mulher, Fenícia, aquela mulher cuja filha estava possuída, estava enferma espiritualmente, possuída pelo demônio, aquela mulher foi, ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. E eu quero convidar você, guerreiro, guerreira do exército de São Miguel, a imitar a fé e a humildade dessa mulher. Ela ouviu a princípio uma palavra, que a muitos pode parecer ter sido uma palavra dura do Senhor, mas ela venceu em humildade, ela não se deixou vencer em humildade, e por causa da resposta dela, assim diz o Senhor, por causa da tua resposta, pode ir porque a tua filha está liberta, a tua filha está liberta das garras do inimigo. Guerreiro, guerreira, assim você se dirige ao teu Deus, não cansa, não cansa de fazer a tua súplica não, e perde com muita humildade, a posição do guerreiro, da guerreira do exército de São Miguel, é joelhos dobrados diante do seu Deus. Se você não se prostra diante de Deus, você vai estar prostrado diante de Satanás, por isso se prostra diante do teu Senhor, e com orações e súplicas a todo tempo, como diz o apóstolo São Paulo, clama, clama o poder do alto, clama a graça que você mais necessita. Lourdes não é um lugar apenas de curas físicas, não, conversões, libertações, onde o inimigo é derrotado na vida das pessoas. E por isso nós pedimos agora que Nossa Senhora com todos os seus anjos entrem na sua casa. Guerreiro, guerreira, essa palavra tem grande poder, basta você invocar os anjos agora. Invoque e diz, entrem na minha casa, e façam uma varredura na minha casa, tira da minha casa, a começar da casa do meu coração. Todo bicho, bicho pestilento, todo bicho é isso que me vem agora, morcego, ratazanas, baratas, esses bichos que são sinais de uma presença maligna, limpa e tira da casa do meu coração, porque eu fui feita pra ser casa de Deus. Eu sou casa de Deus, tira, Senhor, da minha vida tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não foi plantado por vós. Guerreiro, guerreira, essa palavra tem poder, tu tem autoridade de batizado, por isso em nome de Jesus, vai lançando pra longe, dizendo, Senhor, como libertaste aquela mulher, aquela filha, liberta essa filha que agora te pede, te clama, liberta-me de todo o mal, e pede pros anjos invadirem agora a tua casa, a sua casa mesmo, onde sua família está, onde você mora. E deixe agora o Espírito te dizer com clareza também, até mesmo objetos, coisas contaminadas que precisam sair, práticas antigas, mal hábitos que precisam ser abandonadas, pede vida nova, vida no Espírito, diz, Senhor, eu quero, eu quero voltar a ser casa de Deus, habitado unicamente por ti, o meu matrimônio, que ele seja morada de Deus, meus filhos, minha família, todos os meus negócios, tudo, seja marcado com teu sinal e com a tua presença. Guerreiro, guerreira, e você vai erguendo este escudo, o inimigo dispara continuamente flechas contra você, maldições, palavras malditas, pensamentos obsessivos erguem o escudo da fé, e vai vencendo com as palavras da Escritura, o Senhor te convida a ser assíduo na leitura da Sagrada Escritura, foi com a palavra que Jesus venceu o inimigo ali no deserto, com a própria palavra de Deus. O inimigo diz, você não vai conseguir, você diz, tudo posso naquele que me fortalece. O inimigo diz, você não vale nada, e você diz, eu sou preciosa aos olhos do meu Deus. Vai respondendo com palavras de Deus. Senhor, nós te pedimos, liberta este teu filho, esta tua filha de todo desânimo, desse espírito de tristeza, liberta, Senhor, derrama uma gota do teu sangue, Jesus. Sobre a mente deste teu filho e cura, e cura o teu filho, e liberta essa mente, esse coração de toda obsessão. Guerreiro, guerreira, não para de clamar, não para de suplicar. Tem mães que estão agora com a mão sobre os seus filhos, pedindo e clamando, reza mãe, reza pai, clama, clama a proteção do alto e a libertação na tua casa.